Prova de Matemática do Colégio Naval de 2020 para 2021. Lembra vocês que para ter acesso às demais questões dessa prova, você tem que clicar na playlist aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vamos começar aqui com a questão número 1. Uma história aqui de dobradura, pegou um papel, dobrou, cortou um pedaço. Olha aqui, a figura apresenta o passo a passo de uma folha retangular, aqui ó, folha retangular de 24 cm por 16 cm, aqui 24 por 16, que será dobrada e depois cortada. Tanto as etapas das dobras como a maneira que a folha será cortada após essas dobras estão indicadas na figura. Então olha aqui, dobras, padrão de corte. Ele vai pegar a folha, vai fazer aqui uma primeira dobra em cima dessa linha, depois uma segunda dobra aqui em cima dessa linha. E finalmente vai fazer essa outra dobra aqui no meio. Aí ela vai ficar desse tamaninho aqui, com 8 por 8 cm. Quer dizer, é isso aqui que vai acontecer, né? Ele vai fazer uma dobra aqui, depois dobrar de novo. Então você vai ficar aqui com 3 camadas de folhas. Aí você dobra novamente, vai ficar com 6 camadas de folhas aqui. Bom, e finalmente vai ser feito aqui um corte. Olha aqui esse corte como é que funciona. Ao final da última etapa de dobras, visto de cima, o aspecto do papel é de um quadrado de 8 por 8 cm. Aqui, esse quadradinho, 8 por 8. Dois vértices desse quadrado serão escolhidos para serem retirados. Então, ele vai fazer isso aqui, um corte como esse. Ele vai fazer o corte em dois desses cantos. E aí, como é que vai ficar a folha depois disso? Toda cheia de furinho, né? Então, cada corte é um arco de circunferência de 90 graus. Aqui, um arco de circunferência de 90 graus. Quer dizer, é um quarto de círculo, né? Então, um arco de circunferência de 90 graus que tem centro nesse vértice e raio igual a 2 cm. Então, com centro, vamos que isso aqui fica assim, depois de dobrado. Lembre que aqui você tem 6 camadas de folhas, né? Você dobrou 3, depois dobrou ao meio e ficaram 6 camadas. Aí, você vai fazer aqui, vai escolher dois vértices desses aí. Será que faz diferença para a resolução do problema? Na verdade, não faz diferença. Porque não importa se você cortar fora esses dois cantos, por exemplo, ou esses dois cantos, ou esses dois cantos, a área vai ser a mesma. Porque, olha só, essa medida aqui é 8 cm. E você vai fazer um corte aqui com 2 cm, tá vendo? 2 cm de raio. Então, ele não vai chegar até a metade. Ele vai assim, ó. Então, tanto faz você cortar esses dois, como, por exemplo, esses dois aqui. Quer dizer, a figura vai ficar diferente. Você vai ter furos em posições diferentes. Mas, olha aqui o que ele está perguntando, ó. Então, considere pi igual a 3 e determine a área da folha desdobrada que sobrou após os cortes. Então, depois dos cortes, você vai ficar com esses furos aí, mas a área cortada vai ser a mesma. A área cortada vai ser sempre igual a quantos setores de 1 quarto de círculo? Já que é uma dobradura em 6 níveis, você vai ficar aqui com 6 setores de 90 graus. E aqui também, mais 6 setores. Então, você vai retirar ao todo, 6 mais 6, 12 setores de 90 graus. É isso que vai ser retirado. Não importa quais são os dois cantos que você escolhe para cortar. E o que vai sobrar vai ser o mesmo. Então, a área que você tem que calcular aqui é o total menos 12 setores de 90. 12 setores de 90 de círculos de raio quanto? Olha aqui, 2 centímetros de raio 2. Então, é só a gente fazer essa continha aqui. A área total é a área da folha. 16 vezes 24. Aí, você vai subtrair 12 setores de 90 graus. Quanto que é a área de um setor de 90 graus? A área de um setor de 90 graus é 1 quarto do círculo, né? 1 quarto de πr2. E qual é o raio que você usa? Foi dado aqui, 2. Então, essa continha aqui vai ficar 16 vezes 24. Isso dá... 384. Aí, você vai subtrair isso aqui. 12 vezes 1 quarto de πr2 com r igual a 2. Olha aqui. r igual a 2. Vai ficar 2 ao quadrado 4. Vai cortar com esse 4 aqui. E ele mandou você fazer π igual a 3. Igual é o Picard, né? É o Picard que tem mania de fazer isso. Fazer π igual a 3. É isso. É para você não matar a questão olhando as respostas, né? Aí, fica mais difícil. Então, fazendo π igual a 3, isso aqui vai ficar 12 vezes 3, que é 36. Então, 384 menos 36, quanto é que dá isso? 348. 348. É, centímetros, né? Centímetros... É, foi tudo dado em centímetros? Então, centímetros quadrados. Então, 348, olha aqui. Resposta correta, letra A de alfa. Questão fácil, hein?